Olá! Começa agora mais um Rede de Inclusão. Seja bem-vindo! Hoje vamos falar sobre um tema que mexe com o coração de qualquer família, o desaparecimento de um ente querido. Infelizmente, milhares de famílias em todo o mundo convivem com a dor e o vazio deixado por alguém que desapareceu. Aqui em Santa Catarina, no ano passado, foram registrados 230 desaparecimentos. Os dados são da Polícia Militar, que oferece um serviço especial para ajudar as famílias na busca por respostas. E para falar sobre o assunto, eu converso hoje com o Capitão Leonardo Bacin, que já está conosco. Ele que é o coordenador do SOS Desaparecidos aqui em Santa Catarina. Fique com a gente! Bem-vindo, Capitão Bacin! Um prazer tê-lo conosco. E pra gente falar sobre esse assunto tão importante, né? Obrigado, Michele! Uma grande satisfação estar aqui no programa Rede de Inclusão pra falar sobre esse tema que é tão importante e às vezes passa um pouquinho despercebido. Mas hoje a gente vai ter um papo bem legal aí, com certeza. Talvez por ser um assunto delicado, às vezes a gente foge um pouquinho dele, né? É verdade, Michele. Envolve um aspecto emocional que muitas vezes até retrai as pessoas pra falar sobre isso, mas precisamos. Com certeza! Inclusive, o SOS Desaparecidos aqui de Santa Catarina completou neste ano 12 anos. E nessa trajetória vocês foram ganhando aí aliados, né? Que ajudam, inclusive, a ter esse resultado positivo que a gente tem em Santa Catarina do projeto, né? É. Termos o setor é algo diferencial, digamos assim, é a única polícia militar do Brasil que possui um setor específico pra lidar com esse tema e nós falamos isso com felicidade e gostaríamos que isso fosse replicado pra outros estados. Mas a participação das outras instituições, e são muitos exemplos, assim, o apoio que a gente recebe da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, das outras polícias, conselhos tutelares. Esse apoio que nós recebemos da Polícia Militar também em suas 295 cidades aí de Santa Catarina, esse apoio é crucial, nós não trabalhamos sozinhos no setor, então fica aqui desde já o nosso agradecimento a todos que apoiam o SOS Desaparecidos. Esse programa, então, como sede, como base, como projeto da Polícia Militar, é só em Santa Catarina? Pois é, justamente. Só em Florianópolis temos a sede do SOS Desaparecidos, que atua no Estado inteiro. Por isso esse nosso agradecimento às instituições, ONGs, empresas, muitas vezes, que nos apoiam, até empresas do Terminal Rodoviário Rita Maria de Florianópolis, que nos apoiam com passagens rodoviárias pra pessoas que chegam na cidade, hoje a gente tem essa realidade, né, infelizmente, pessoas que vêm até Florianópolis, de outras cidades e outros estados, e essas empresas fornecem, muitas vezes, passagem pra essas pessoas, pessoas desaparecidas de outros estados, e conseguem retornar à sua cidade de origem. Então, instituições públicas e privadas nos apoiam. E apenas em Florianópolis há uma sede do SOS Desaparecidos. Nas outras cidades, temos o apoio de outras instituições. Acontece de forma mais virtual, mas existe toda essa base aí também, né? É, no final a gente acabou criando uma rede de apoio entre instituições por necessidade. Capitão Bacim, vamos começar conversando mesmo e falando qual é esse conceito do desaparecimento. Como que a gente pode falar que uma pessoa está desaparecida? Existem algumas normas, regras, digamos, que definem esse termo, né? Sim. Uma lei promulgada em 2019, a Lei 13.812, traz o conceito que é simples, é, pessoa desaparecida é qualquer pessoa cujo paradeiro é desconhecido independentemente do motivo, isso é importante porque o motivo não deve ser relevante nesse momento, não podemos julgar, a pessoa desapareceu foi porque ela é usuária de drogas, não importa isso pra procurar ou não uma pessoa. Então, é a pessoa que o paradeiro é desconhecido independentemente do motivo e que não se comprova o reaparecimento dela, ainda não se comprovou isso, através de uma forma física, né? Ninguém, não vimos a pessoa, não recebemos um vídeo dela ou de forma científica. Por exemplo, um corpo, né? Se é feito um exame naquele corpo, um exame de corpo de delito, um exame de coleta de material genético, por exemplo, teria-se aí a comprovação, né? Ah, sim, essa pessoa é aquela que estava desaparecida. Então, enquanto isso não for feito, essa pessoa é considerada desaparecida. Inclusive, eu tenho um dado aqui, me corrija se estiver errada, que é do Brasil. Em relação a 2022, 74 mil e 61 desaparecidos é bastante gente, né? Quantas famílias aí nessa angústia, né? Por essas pessoas. É, esses dados, eles chocam, né? Nós falarmos de um assunto que envolve tantas vidas, mas fazer o julgamento, como muitas vezes acontece isso, às vezes, não, isso é menina que é baladeira, ela está na fase de baladeira, então, esperem 48 horas que ela volta. Aliás, essa questão do prazo... Isso, isso eu ia perguntar. É muito importante. Não existe prazo para registrar o boletim de ocorrência e ir atrás de notícias, de registrar o boletim de ocorrência e ir até as autoridades em relação aos desaparecidos. Não existe o prazo de 24 horas, não existe de 48 horas, isso é de uma legislação antiga. Infelizmente, na época das nossas avós, nós escutávamos isso... E ainda repetimos isso, né? Isso hoje é repetido e não existe esse prazo. Olha que interessante. Essa legislação de 2019 estirpou qualquer prazo justamente porque quanto mais rápido fomos atrás... Sentiu falta, procurou o SOS desaparecido. Sentiu falta, procure o SOS desaparecido, entre em contato conosco, já passe as informações. Ah, ele estava indo até o terminal com a mochila, ele saiu da escola tal no horário X, porque quanto mais rápido recebermos essas informações, mais fácil é... Todas as agentes começam a atuar. Exato. Capitão, e em Santa Catarina, que a gente tem então esse sistema que é mais comunicativo, é mais completo, né? A gente tem resultados positivos. Mesmo assim, existem pessoas desaparecidas. Qual seria esse porcentual de desaparecidos e de pessoas encontradas no ano passado? Talvez teria esse dado pra passar pra gente? É, nós temos a satisfação de ter um índice, a gente trabalha ali com, vamos chegar no 80% e aí ficamos felizes em manter isso. 245 pessoas em 2024, agora até 1 de outubro e mais de 84% delas encontradas. E nos anos anteriores, 2023, 2022 também, índices de 2023 76%, em 2022 mais de 80% também. Então a gente, a cada 10 pessoas em Santa Catarina desaparecidas, a gente tem a satisfação de dizer que o SOS vai chegar aí em 8%. Mais uma pergunta aqui, Capitão, antes da gente fazer uma pausa, porque eu quero mostrar um caso também, né? Qual seriam os números? Os números revelam o quê? Quem são essas pessoas? A faixa etária? Homens, mulheres? O que a gente poderia destacar aqui no Estado? É, os números nacionais extraídos do Sinalide e que se repetem em Santa Catarina são de quase 30% de adolescentes de 12 a 17 anos que desaparecem por conflitos familiares, o uso de drogas também, por vontade própria, o adolescente está numa fase que ele não sabe exatamente que caminho eu vou seguir profissionalmente. Então, situações assim, que muito rapidamente o adolescente exclui redes sociais, para de usar o celular, para de se comunicar com família e amigos e desaparece. Aproveitar então o gancho agora, vou contar uma história, vamos apresentar a história da dona Hilda, ela que é de Pernambuco, veio para Santa Catarina quando tinha 15 anos e por aí também se perdeu, perdeu o contato com os familiares. Muito tempo depois, o marido e o filho decidiram procurar o SOS desaparecidos para fazer esse reencontro com a família. Deu certo, né? Vamos assistir? Ter esses documentos em mão são uma conquista para a Hilda. O registro feito anos mais tarde, aqui em Florianópolis, mostram que a mudança de vida não foi fácil. Na década de 70, quando tinha apenas 15 anos de idade, a Hilda saiu da casa dos pais para buscar outra vida. Natural da cidade de Paudalho, em Pernambuco, ela veio para Santa Catarina com a intenção de trabalhar em uma casa de família. Na época, era comum que as empregadas morassem na casa dos patrões. Foi o esposo e o filho da Hilda que buscaram o SOS desaparecidos, depois de acompanharem outras histórias de reencontros, com a esperança de conseguir ao menos um contato. Eu sempre fui muito conectado com a família do meu pai, porque a nossa rua lá, se parar para ver, é Servidão Justino José Custódio. Meu nome é Carlos Eduardo Custódio. O nome da rua é o nome do meu avô. Então, tipo, meu pai foi criado em Coqueiros. De Coqueiros, ele foi morar lá no Campeste. E desde então, a família inteira mora na mesma rua, entendeu? Então, sempre fui muito ligado com a minha família, parte de pai, entende? Mas sempre tive essa expectativa, curiosidade, de querer conhecer a família da minha mãe. Com o apoio da Polícia Civil de Pernambuco, ainda no mês de março, quando foram procurados, o SOS Desaparecidos conseguiu localizar parte da família da Hilda. Mas o momento mais aguardado, tanto pelo SOS Desaparecidos, como pela família, era contar para a Hilda que ela tem uma filha. Oi, Hilda! Oi! Oi, Hilda! Oi, Hilda! Oi, fica calmo com o paladinho! Fica calmo! Oi, a tua filha, tu já tem uma bisneta. A tua bisneta é Gabriele, o teu neto é Gabriel e o outro neto, o mais novo, é Lucas. Gratos por conseguirem resgatar um laço que parecia estar perdido, agora mãe e filho estão na expectativa de retornar à região nordeste do país para fazer o tão sonhado almoço em família. Eu já preparo a macaxeira que eu já vou chegar. Essa é a expectativa de chegar lá, conhecer todo mundo, tipo, ir na cidade central e dali a gente conseguir se deslocar, né? Então a gente vai se organizar, vamos ver como é que vai ser. Deus já vai abençoar, né? Já está abençoando, né? Dona Hilda, que emoção ver a sua história. A gente deseja que esse encontro aconteça logo, né, capitão? Existem tantos tipos de reencontro e o dela precisa acontecer, né? É, a Dona Hilda está guardada aí no nosso coração, 54 anos de desaparecimento. Fizemos uma videochamada e esses parentes iam entrando, cada vez que entrava uma pessoa na tela, era um parente novo. Imagina você ali conversando e cada telinha que abria era um parente novo, um filho seu aparecendo. Foi muito emocionante, foi no comando geral da polícia ali no centro. E o filho da Dona Hilda, que mora aqui com ela, em Florianópolis, acompanhando, um cara bem legal, bem escolado. E nós ficamos, esse caso ele está assim, guardado ali na nossa gavetinha especial e a gente gostaria de, quem sabe, aí lançar, por que não agora aí, uma campanha para as pessoas que estão nos assistindo ajudarem, entrarem em contato com o SOS Desaparecidos lá no nosso Instagram, SOS Desaparecidos, arroba SOS Desaparecidos, para a gente ajudar a Dona Hilda e o filho dela a irem até Pernambuco, conhecer a família toda. Então a gente vai deixar aqui então o Instagram do SOS Desaparecidos aqui de Santa Catarina para a gente fazer essa corrente do bem, né? Para conseguir ajudar a Dona Hilda a fazer esse reencontro tão especial com a família que deve estar esperando ela com muito amor lá, né? Ah, foi muito emocionante. Capitão, vamos deixar aqui então o contato, né? A gente deixou agora aqui para ajudar a Dona Hilda, mas as pessoas que precisam fazer, elas devem procurar então aqui em Florianópolis, tem esse posto dentro da rodoviária, é isso? Sim, a nossa sede do SOS Desaparecidos é no terminal rodoviário, sim, na rodoviária de Florianópolis. Terminal rodoviário Rita Maria, lá no meio do terminal, tem uma rampa e você acessa o nosso setor. Vamos pegar informações, vamos solicitar que seja feito um boletim de ocorrência, porque o boletim é importante para registrarmos isso formalmente. E também assim, gostaria de deixar talvez algumas pequenas dicas, muitas vezes simples, que podem evitar, né? A gente pensa muito na prevenção, né? Então, por exemplo, você que tem um filho adolescente, saiba quais os sites, quais os aplicativos, as redes sociais que o seu filho está utilizando. E outra dica é em relação aos idosos. Existe uma síndrome chamada síndrome do pôr do sol, em que a pessoa com Alzheimer precisa, ela desaparece e ela precisa ir até algum local que ela se sinta acolhida. E temos casos, dois, três casos recentes, em que a pessoa saiu, fugiu e logo depois ela foi para uma mata, uma região de mata, local fechado, geralmente ligado à mata, à natureza, porque ali, muito interessante, né? Ali ela se sente acolhida, se sente em segurança, no pôr do sol, porque ficou escuro, né? Então ela quer um local para se sentir segura. Então, se você tem um idoso na sua casa com Alzheimer, cuide, porque se ao anoitecer, há um grande risco dessa pessoa sair caminhando e ir para uma área de mata. Capitão Bassim, a gente poderia conversar muito mais aqui sobre esse projeto, tanto dessas dicas que são tão importantes e ricas, né? A gente acabou descobrindo aqui mesmo que esse percentual do maior número de desaparecidos são os adolescentes, então fica essas dicas muito importantes. A gente reforça que tanto no site, quanto nas redes sociais da Polícia Militar e do SOS Desaparecidos também tem muita informação de qualidade para você prestar atenção e também, como a gente estava falando até agora, ajudar, contribuir. Eu acho que também faz parte de todos nós, como cidadãos, poder estar contribuindo com esse trabalho da Polícia Militar. Obrigado, a gente fica feliz de poder expor o tema. surge até essa questão da Dona Hilda, então uma campanha aqui se inicia, né? E a verdade que a Michele falou, eu acho que é o fundamento de tudo, né? Estamos falando aqui de ajudar as pessoas e então cada um que esteja vendo aí se sentir tocado e é simples. Algumas iniciativas são simples, né? Ajude aí essas pessoas que eu acho que isso vai retornar para todos nós. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado. A gente reforça aqui que a campanha para ajudar a Dona Hilda já está valendo. E a gente se vê no próximo Rede de Inclusão. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho